E aí meu chão, dá uma arma aí? Me dá não, eu vou comprar... Mas que arma de preferência você quer? A que? A disponível só tem essas três, os outros da quarenta. Posso ver? Não. E tem nenhuma conscienciadora aí, amiga? Então me dá conscienciadora também. Essa daqui? Ela vale mil pesos. Mil pesos? É. Tem nenhuma conscienciadora? Boa aí. Rapaz, essa daqui ela vem com silenciador. Cadê o silenciador? Tá armada, que nem sei que jumenta a cor, vela. Aí, mano, a madre, vela, como é que... Desculpa. Aí, ok, ó. Tô com isso aí, não tem a tirar, porque... Porque eu vou ali dar uns tiros no... Olha, não é matar ninguém não, né? Não. Tá aí, cadê o dinheiro? Vou matar um burreiro ali que ele tá coisando. Cadê o dinheiro? Não tem dinheiro não. Coisa piada! Rapazade, não. Ai, é que baba. Hum, cebola. Rapazade, nós vamos atirar com essa bicha aqui. Aí o Valneu tá na área, né? No muro ali, que... Onde deve estar fazendo alguma coisa com a máquina. Ele tá pra lá. Porque ele não tá nem aqui, nem ali, nem lá em cima. Ele deve estar pra lá. Ou seja, nós vamos subir aqui nessa varanda do quardeiro. Nós só somos lá. Nós vamos subir na corra do quardeiro. Torcer pra estar aberto. E de lá em cima nós atirar. Né? Eu, de primeiro, vou acertar porque eu sou o melhor. Bora. Bora. Calma aí, vai. Calma aí, Pânia, deixa eu ir na frente, eu sou o cameraman embaixo. E se diga como ser bom de mim, ó. Tá maluco. Tá maluco. Tá maluco. Tá maluco. Tá maluco. É. É. Se compreender aqui, velho. É. 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 Vai, 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 vai. Ele tá apertado, velho, velho. Vai, vai, vai. Ele tá apertado. Vai. Vai, vai, vai. Vai, mano. Olha, Nascão. Olha. Pô, tu tá gravando um bagunado. Ai. Ai, que burro. Olha, Nascão. Ele tá apertado, velho, mano. Nosso rapazes tá ali, boa, mano. Nosso rapazes tá aqui, velho. Vai lá. Por que você tá afastado? Errou. Pê-djão. Só acerta. tá batendo o vento aí o as garra balançando o vento eu comecei a sentar na pica dele vai para eu te segura vai e eu tô bem eu não sou muito ruim tu vai não que te vai tu tá bom não acabou não não acabou eita toma 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 o que é forte vai para baixo desgraça você acerta eu tenho fé eu tenho fé vai ser aquele vai jogar do carro vai jogar do carro você acerta é um pouco errou é um pouco não é um pouco vai errar também vai errar também errou estou bem estou muito rindo estou muito rindo ai ei pera ai sociedade está ruim vai errou tem está é é Fixa, 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 Fixa! Fixa, Fixa. Bé, este gil. Este gil! Fixa! E aí E aí E aí E aí E aí Mano, cês tão é doido, hein? Eu vou lá ver nada, eu sou o cameraman E que, mano, eu tô precisando fazer já a segunda vez que vocês fazem isso Você não, eu nunca me vi, seu cameraman Mano, cês tão é doido, doido Ô, cadê o palco? Sai daqui E vê o que? Eu não vi nada não, eu sou o cameraman E aí Sai daí, sai Sai daí, sai Mano, cês tão ficando é azedo, é? Já a segunda vez que vocês fazem isso Vai poder pegar Pois é Olha, eu tô falando em qualquer coisa pra vocês É a última vez Vocês vão pegar isso e fazer isso aqui Se não Sabe o que vai acontecer? Eu vou pegar vocês de doze Por Deus de bem Eu vou pegar vocês de doze Vocês sabem do erro Do erro não, Valdez Do erro não Ainda bem que deu tudo por três E prova de bala, né? Era pra ser quatro times Mas eu ganhei os quatro dele Ah, Valdez O é tudo também? Ah, o que que é? Não sei o que que eu faço pra vocês não Não sei o que que eu faço pra vocês não Não sei o que que eu faço pra vocês Ainda bem que eu tô tudo protegido de prova de bala Aqueles talentos Ih, Valdez Calma, Valdez Calma, Valdez Calma, Valdez Não fiz nada, Valdez Só penas do caminamento Foi tudo, compadelo Olha, vai Senta bem aqui Senta bem aqui Senta bem aqui Tudo, tudo, compadre segundo Foi tudo, compadre Quem foi que deu a ideia? Quem deu a ideia? Foi tudo, Valdez O que foi? Foi 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 Valdez Valdez Para de merda Faltou a culpa Valdez 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 Não, não Solta esse Que desgraça Bora, Valdez Que idiota Tá virando é bicho agora, vocês, né? Você tem que foi Eu vou ter vai Valdez 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 Que ruio no ronê Oi Oi Quem disse Quem disse Quem disse foi ele? Foi o que, Valdez? Foi o cara de... Consegui mié cara toda Foi mal Beleza Vamo, 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 vamo Eu não vou ficar com raiva, por que? Ajuda Eu já fiz isso com vocês, não fiz? Fiz Não, peraí Quem começou foi vocês eu descontei É Quem começou foi vocês eu descontei eu falei e ficou aqui tá agora vocês fizeram beleza quer saber agora tá aqui de novo né não diga nada tá aqui não tá aqui tá aqui a segunda vez que vocês faz isso mentira sua nós fizemos só uma nenhuma mano tava lá não tem uma DR com a queda você fica fazendo negócio aí tá com a boca dele vai chover ó é por isso que tava nublado hoje dizendo que tava varrendo vai chover tá na vida para sofrer na vida para sofrer E aí, rapaziada, esse aí foi o vídeo, né, como vocês não lasquem, nós se lasquem do mesmo jeito. Agora vocês fofão, velho, nós vamos agora levar um... Ah, agora nós se lascamos. Agora vocês vão levar um tiro de dois. Agora nós, tu também tá no meio. Tô no meio não, tô não. Ah não, você tá desde coletei com medo de levar um tiro, né, cara. Pois é, rapaziada, esse aí foi o vídeo, deixa o like aí. Se inscreve no canal, rapaziada, deixa o like. E aí, estamos juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.